Outro produto organizador que eu amo, cabides, né, gente? Claro. E eu trouxe três modelos aqui para mostrar para vocês. Primeiro é o que eu mais amo, que é o de veludo. Eu realmente gosto muito dele, tá? Eu uso no meu armário, eu indico para os meus clientes quando eles precisam de algo parecido com isso, né? Eu gosto muito dele porque ele não escorrega. Eu odeio cabide que escorrega, né? Que deixa a roupa escorregar e cair no meio do armário. Aquela roupa que despenca, tá? Então, eu realmente acho ele, assim, fantástico. Onde eu mais gosto de comprar cabide de veludo é no Suns Club, tá? Suns Club tem aí em tudo quanto é lugar do Brasil também. Quer dizer, em vários lugares do Brasil vai ter o Suns Club. Eu acho um cabide de boa qualidade, né? Agora, tem lojas também que vendem certas marcas de cabide, tá? E existe um cabide que eu gosto muito que é da Fixel. O cabide da Fixel, que é vendido em várias lojas, né? Ele é muito bom também. Ele é um cabide mais resistente, tá? Não é qualquer cabide de veludo que eu gosto porque tem uns lugares que eu já comprei que ele é meio... Ele quebra fácil, sabe? Você não consegue rodar a cabecinha dele aqui, que para mim é super importante. É maravilhoso, tá? Então, assim, dá uma avaliada na hora de você comprar se ele é mais resistentezinho, tá? Acho que seria uma dica para você comprar direitinho aí, né? Senão ele fica muito bambinho dentro do armário e acaba quebrando. E outra coisa, né, gente? Muito importante também, tá? Aí, ó, momento fala a verdade. Porque às vezes as pessoas falam assim, Comprei o cabide de veludo e o cabide quebrou. Eu falo, como assim quebrou? Absurdo, Priscila, quebrou. Comprei um cabide desse e botei 10 peças só. Botei 10 peças no cabide e o cabide quebrou. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem limites, tá? Limites. É uma peça por cabide, porque senão você não vai ver. Tá bom, meu amor? E o cabide não foi feito para 10 peças, né? Agora, um cabide que foi feito para mais peças do que uma só é esse daqui, ó. Eu gosto bastante dele. Talvez vocês já tenham visto aí, até camelô vende desse cabide, né? Cabide de três andares, como eu digo assim. Ele tem três andares, né? Nesse cabide você pode colocar mais de uma peça, tá? Ele foi feito realmente para três, né, peças, tá? Então, assim, ele é ótimo para calça. Vou mostrar aqui para vocês como é que você coloca a calça nele, porque o ideal é que você deite o cabide assim, igual uma grade de churrasco. E coloque a calça aqui assim, tá? E aí você vai colocar todas assim quando você levantar. Elas vão ficar ótimas aqui, uma por cima da outra, bonitinha. E você vai conseguir puxar sem sair de cima junto, tá? Essa é a dica para esse cabide, né? E a mesma coisa, gente. Não é para transformar ele numa árvore de Natal, tá? Não é para botar 30 calças aqui. Por mais que ele aguente. Ele aguenta porque ele é de ferro, né? Mas vai ficar horroroso e você não vai ver, mesmo assim, né? Ó, outro cabide muito legal também, que, assim, é um cabide que eu considero especial, porque quando a gente tem qualquer coisa com ombreira, tá? Um blazer, um terno, né? Eles não podem ficar em cabides fininhos, tá? Isso vai acabar danificando. Ou até mesmo uma blusa que tenha uma ombreira, sabe? Aquelas coisas mais anos 80 e tal. Tá na moda, né? Então, o ideal é que você use um cabide com ombreira, tá? Esse daqui já vem com ombreira. Esse é de veludo, mas existem vários. Madeira, acrílico, né? Tudo com ombreira bonitinho. Eu, sinceramente, sou a favor de qualquer cabide. Eu acho que qualquer cabide é bom, tá? Por quê? Eu acho que... Ai, que resposta genérica, né? Mas é porque eu acho que realmente depende da pessoa, depende do armário, tá? Por quê? Eu, por exemplo, sempre gostei... Antes de conhecer o cabide de veludo, sempre gostei do cabide preto de plástico. Aquele de plastiquinho que tem em loja, pretinho, sabe? Achava uma graça. Pra mim, tava perfeito, né? Como eu sempre... Ele era fininho e tal, levinho, mas como eu sempre botei uma peça por cabide, tava ok, né? Não fazia nenhuma diferença pra mim. E ficava bonito no armário, tudo preto e tal. Ficava legal. Aí, chegou uma hora que começou a me irritar, porque ele deixava minhas roupas caírem. Ele deixava as roupas escorregarem, né? E aquilo começou a me irritar muito. Aí, foi quando eu conheci o cabide de veludo e falei, pô, quer saber? Vou testar. Testei no meu armário, amei. E hoje eu amo o de veludo, tá? Então, eu acho que realmente depende de pessoa pra pessoa.